Deixa eu colocar o meu querido professor Leandro, pai do Kim Boa noite, tio Chico, tudo bem? Oi, professor Os vídeos, né? Foi muito brilhante Obrigado, professor Feira de Interlagos Deu pra perceber que o mercado descobriu que nós, escuteiristas, existimos, né? E com a nova versão, né? Da sitcom, que é a Joe Wright, né? Que tá mais por uma SH300 evoluída, né? A melhor escuteira que a Honda já fez Mas aquela que parece a DV, que eu não vou lembrar o nome Acho que é a DX, né? Se eu não me engano, a DX150 E outras escutas que o mercado tá prometendo Puxa vida, que bom que descobriram nós, escuteiristas, né? E a primeira vez que eu falei com você, né? Que eu mandei o meu primeiro áudio Eu falei que você tinha que falar mais escuta E aí tá aqui pra frente Vai falar muito mais escuta, né, Chico? Muito obrigado, parabéns Foi brilhante sua cobertura, tá? Muito bom mesmo E obrigado e boa noite Professor Leandro, pai do Quim, um beijo, professor Bom, o mercado parece que tá voltando a olhar Olhar novamente pras scooters Eu tenho uma teoria que antes de 2020 Até 2019 O mercado, ele tava realmente empurrando as scooters Eu vou falar empurrando porque era uma coisa muito forçada mesmo Existiam muitas scooters Muitos modelos pra serem lançados Muitas scooters boas como a SH300 da Honda Que foi descontinuada Que foi descontinuada Moto excelente, tá? Eu chamo scooter de moto E alguns modelos também Pra vir pro Brasil, né? Mas por causa do C19 E dessa situação toda que ocorreu em 2020 O mercado parou Com as scooters Porque a gente ficou isolado Os trabalhadores das duas rodas Eles utilizam muito mais motos com câmbio mecânico Do que scooters Até porque pra trabalhar a scooter Não é custo-benefício É muito caro Quem trabalha com scooter Trabalha porque quer, entendeu? Mas não é custo-benefício, tá? É muito mais caro você manter uma scooter pra trabalhar Kit, correia, polia Isso é muito mais caro do que você manter uma moto Com câmbio mecânico, né? E tração por corrente, coroa e pinhão Então, de fato, scooters são mais caros Segura é mais caro Se você tombar com a scooter Tem um monte de plástico Do que uma moto convencional Com câmbio mecânico Que é bem mais barato Então, quando eu falo de trabalhador Que foi o que ocorreu aí nos dois anos Os anos seguintes, né? De 2020 a 2022 É... A gente parou, né? Ficamos lá parar 2022 voltando, né? Estávamos já voltando Mas o que aconteceu antes de 2020? Existia uma forçação de barra das montadoras Querendo empurrar as scooters Eu não falo isso como algo negativo, não Mas tudo que é muito forçado é estranho Isso era devido ao aumento do combustível Então, o combustível deu um pico Até 2019, né? Foi um processo aí de aumento Muito exponencial do valor do combustível E muitas pessoas saindo dos carros Vendendo os carros E migrando para a motocicleta Tudo isso ocorreu antes de 2020 E as pessoas migrando Porque o veículo mais natural Para quem sai do carro E quer ir para a moto É a scooter Porque é automática Ela tem aquela proteção Daquele escudo frontal Para quem vai para o escritório E precisa ir com a roupa Mais alinhada A scooter Ela acaba protegendo mais Daquela poeira Dos detritos Até mesmo daquele spray de água Quando dá aquela garoa Quando chove Então a scooter De fato É um veículo muito prático É um veículo muito funcional Para quem quer sair do carro Então era muito natural As montadoras começarem A investir muito em scooters Investir E forçar muita propaganda Muito lançamento E aí veio 2020 Então foram dois anos aí De parada E aí caiu Despencou As scooters começaram A ficar mais retraídas E eu percebo que De 2023 Para cá Agora 2023 Talvez 2022 Também Mas de 2023 Para cá Começaram A realmente Começou a voltar Esse Esse Apelo das scooters Novamente Por causa do Alto custo De aquisição Dos carros O carro ficou muito caro Então Antes Era pelo motivo Do combustível O valor do combustível Que ficou bastante Inviável Para os brasileiros Lá atrás Cinco anos atrás Agora O motivo Além do preço Dos combustíveis Que continua alto Temos o preço Absurdo Dos carros Então Hoje você não compra Um carro Por menos de 70 mil reais O carro mais barato Do Brasil Custa 70 mil reais Então as pessoas Elas não tem condição De comprar um carro zero Algumas estão Com restrição financeira Restrição De crédito Então ficou muito difícil Então as pessoas Estão naturalmente Migrando para as scooters Pelo mesmo motivo Lá de cinco anos atrás Até 2019 E voltou E agora o mercado Como o professor Kim O professor Pai do Kim O professor Leandro Como o professor Leandro bem disse E ele gosta de scooter Ele é apaixonado Por scooters E eu tenho O meu amigo Edu Do canal Mototrend Que é especialista Em scooter Que acaba me ensinando Muito sobre scooters Eu tenho aprendido Cada vez mais Com o Edu Do canal Mototrend Eu vejo Que estamos aí No retorno Dessa tendência De scooters E maxi scooters As pessoas Novamente Saindo dos carros Indo para as scooters Porque vem Um veículo Prático Barato Porque comparado A um carro É muito mais barato Seguro Confortável Conforto é uma coisa Relativa Tá gente Porque Para quem tem Problema de coluna Quem tem problema De lombar Scooter Não é confortável Ok Você que tem Problema de coluna Problema de lombar Scooter Não é confortável Tá bom Mas scooters São veículos Práticos Você quer fazer Um supermercado Quer se deslocar Se deslocar Para o trabalho Para a faculdade É prático É muito mais prático Do que você pegar Um carro Então scooter É muito vantajoso E como está dizendo O querido Rangel Aqui no chat Em alguns casos Pouco visadas Perfeito Rangel Rangel aqui Meu querido inscrito Aqui no chat Complementando Esse meu raciocínio São pouco visadas Com seguro Razoavelmente Mais em conta Do que um carro E as vezes Do que uma moto Com câmbio manual Câmbio mecânico Na realidade Como meu amigo Toninho sempre diz Não é manual É câmbio mecânico E eu tenho Seguido a risca Essa orientação Câmbio mecânico Então sim Nós estamos aí Com muitas opções legais As ADX 150 Que é uma proposta Da Dafra Uma moto da SIM Não é um lançamento Oficial Sequer um anúncio Não foi anunciada Mas sim Eles colocaram lá Para testar Para que as pessoas Avaliem Temos aí A Dafra Com um monte De escuta É legal A Joyride Como o professor Disse Joyride Que é uma Citicom Uma evolução Da Citicom Painel TFT Controle de tração A evolução Da Max 5400 Que está linda Mas a Dafra Disse que não é Aquela versão Ou seja Uma versão mais Atualizada Com facelift Se aquela ali Está linda Imagina a versão Com facelift Controle de tração Painel TFT Gente Olha Aquelas motos Da Dafra Não deixam Em nada Desejar A 350 A 350 E das Hondas Claro que Seguindo agora Para E a Cruisin 300 Que é linda Que não duvidem Não duvidem Venha Com controle de tração No futuro Eu percebi No ar Ali na Dafra Que Pode ser Que eles tragam A atualização Da Cruisin 300 Com controle de tração Que para mim É o que seria Mais interessante É o que falta Nela Eu não digo Nem assim Ah um painel TFT Gente Sinceramente Isso É legal Tá É legal Mas isso Na minha opinião Não é o principal De uma moto Eu penso que Se traz um controle De tração A segurança E a beleza Que a Cruisin 300 Tem Ela fica matadora Ela não tem Obviamente A mesma potência De uma 350E Que é absurdamente Interessante Com seus 39 cavalos Mas todas elas Estão no páreo Tudo vai depender Da precificação Da Dafra Tudo vai depender E agora Seguindo já Para 350E É um absurdo De moto Uma moto Extremamente Eficiente 39 cavalos Confortável Bem acabada Bonita Bonita mesmo O preço Está interessante Então olha Quantas opções A Urban 150E Da Shinerai Completíssima Controle de tração Tanque de De 13 litros 13 litros e meio É Completa Painel TFT Espelhamento Tudo mais A Urban Ainda tem algumas coisas A serem ajustadas Por exemplo No painel Tem coisas a serem ajustadas Que a Shinerai Já conversou comigo Dizendo que Estão providenciando Já os ajustes Né Mas Ainda não tenho Informações De quando E como Mas o que eu vejo Para Agora Segundo semestre 2025 É Um monte De opção interessante De scooters No mercado Agora nós precisamos Ver a movimentação Da Honda Para atualizar A motorização Da ADV 150 Para pelo menos 160 Precisamos Ver uma movimentação Da dona Yamaha Com a X-Max 250 Ela precisa Se mexer Não adianta A Yamaha Ela precisa Se movimentar Porque a X-Max Na minha opinião É a melhor Scooter Do mercado Porque ela Ela está Totalmente Estruturada Estável No mercado Há anos Então se você Me perguntar assim Tio Chico Hoje Qual é A scooter As scooters Mais confiáveis Do mercado Eu não vou ter Dois de cabeça Me digam Me diga Duas scooters Zero dor de cabeça N-Max 160 E X-Max 250 Na minha opinião São as duas melhores Scooters Do mercado Ah mas A X-Max 250 É manca Não interessa Mas ela vai te levar Do ponto A O ponto B Sem dar dor de cabeça Ela não vai quebrar Ela não vai dar pau Ela está no mercado Há muitos anos Ela é confiável Ela está Testada Aprovada Aferida Por vários proprietários É uma moto Extremamente confiável N-Max 160 Não preciso Não precisa dizer Que ela evoluiu E hoje Ela está Num ponto De excelência Ela foi a primeira Escuta No mercado Com a ABS Nos dois canais Extremamente segura E evoluiu Tanto na parte De acabamento Aí eu digo Que a Yamaha Mandou bem Na N-Max 160 Assim A Yamaha Ela é completamente Lesada Lesada Aqui no Nordeste A gente chama Lesada De abobalhada De devagar Em relação A vários Dos seus modelos No catálogo Mas quando se fala Na N-Max De forma alguma A N-Max Ela teve uma evolução No decorrer dos anos Excelente Eu me lembro muito bem Que quando eu tive O primeiro contato Com a N-Max E a PC-X Eu achava a PC-X Com acabamento Muito superior A N-Max E de fato Tinha Você tinha um comando Para abrir O bocal do tanque Você não precisava Tirar a chave Imagina A Honda fez um negócio Muito legal O acabamento mesmo O próprio acabamento Da PC-X 150 Na época Era um acabamento Muito superior A N-Max A N-Max Tinha aquele acabamento A OK Da Yamaha Não era ruim Não era ruim Nunca foi ruim Mas Inferior Você tinha que tirar a chave Para abrir o bocal E aquela coisa Bem rústica Enquanto A Honda Já tinha uma evolução Um certo Requinte na PC-X E a questão Do amortecimento Enfim E a PC-X Ela sempre foi Uma moto mais esperta Principalmente Nas retomadas Enquanto A N-Max Ela tem uma característica De um pouco mais Ela tem mais final Ela tem uma progressão Enquanto a PC-X Ela é bem mais esperta E aí vem a percepção Talvez Do pessoal Que está no meio urbano Prefiram a PC-X Pelo fato De ela ter uma aceleração Mais rápida Ser mais esperta Do que a N-Max Que ela acaba sendo Uma moto mais lenta Mas isso é para quem quer Dar semi-semi-pau A vigésima potência Em Hayabusa No decorrer dos anos A N-Max Ela evoluiu E hoje eu digo Ela chegou num ponto Que ela é muito melhor Do que a PC-X Mas de longe melhor Ela conseguiu trazer Todas as funcionalidades De acabamento E de requinte De uma PC-X Só que com ABS nos dois canais Um acabamento muito superior Mais robusta Tendo uma Tudo é melhor Tudo nela é melhor Então hoje A melhor escuta É no mercado Assim Se você perguntar Qual a melhor escuta É no mercado N-Max 160 E a segunda X-Max 250 Pô Tio Chico Mas tem a 350E Tá Mas ela acabou De ser lançada Não quer dizer nada Ela pode ter um monte De BO aí no futuro A gente não sabe Já estão aparecendo Algumas situações aí Que eu prefiro ainda Não comentar Algumas coisas Estão aparecendo aí Com a 350E Nos grupos Eu já recebi Algumas informações Já vi Tá Eu vi Tá Eu vi Mas eu prefiro Não apontar nada agora Preciso entender O que que tá acontecendo Antes de dizer Ah tá acontecendo Isso aqui Mas tá muito cedo ainda A própria Zontes Ela vai ter alguns ajustes Com a 350E E eu tenho certeza Que vão ajustar Todo o primeiro lote Toda a primeira Primeira leva Dá algum problema Que é ajustado Eles mandam a informação Pra E isso é normal Tá gente A linha Apache Deu BO No primeiro lote BO que eu digo Deu um problema No cabeçote Lá no 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 retentor Do cabeçote Falaram com a Assim Assim não A TVS Falaram com a TVS Eles trocaram E resolveu Nunca mais teve problema Com a Apache RTR200 Nunca mais teve A linha NH190 Deu problema lá No bacalhau Lá da pedaleira Que a moto tombava O bacalhau partia Falaram com a Assim Resolveu Foi no primeiro lote Então todo o primeiro lote Sempre Sempre não Todo o primeiro lote A probabilidade Não é sempre A probabilidade De dar um problema É alta Por isso que eu digo Bucha de canhão Boi de piranha Então Pode ser Que a linha Zontz 350 Nesse primeiro lote Que veio para o Brasil Pode ter alguns ajustes E isso vai ser repassado Para a Zontz E isso vai ser corrigido Eu tenho certeza Porque Não é do Do costume Da JTZ JTA JToledo Ter recall Ter problemas crônicos Nas suas motos Não tem Zontz A linha primeira Também é pouco tempo Um ano Para dizer isso Mas vou falar Nem falar Nem falar Zontz Vou falar JTZ Haudiu Eles tiveram Que eu me lembre Um recall Que eu me lembre Que foi no freio traseiro Da Que eu participei até Da campanha Da Chopper Road O freio traseiro A disco CBS Foi um dispositivo Que eles trocaram E assim Eles tem Um know-how Muito grande E muito bom Muito confiável Então pode ser Que tenha alguns Pequenos problemas Que vão ser ajustados Então por isso Que eu não posso dizer Ah mas a 350 É superior Mas a melhor Que tem A mais confiável É a X-Max 250 Junto com a N-Max Que é a melhor moto Do mercado Então Para vocês que gostam De scooters Como o professor Leandro Pai do Kim É Os próximos anos Prato cheio Para os scooteristas Prato cheio Muitas opções A Honda vai ter Que evoluir A ADV Vai ter que evoluir Suas motocicletas Vai ter que Ter uma resposta Se eles vão trazer Mesmo Uma 350 Será que eles vão trazer Será que eles vão trazer Uma Maxi Scooter Para o mercado Será que eles vão ficar Insistindo Em não competir Porque eles detêm Da maior fatia A Honda Ela vai ter que Tomar um posicionamento E a própria Yamaha Ela tem que se posicionar Em relação A X-Max 300 Será que eles vão ficar Insistindo na 250 Porque eles vão perder mercado Onde tiver uma Zontes Eles vão perder mercado Onde tiver uma Dafa Eles vão perder mercado Então Veremos Bom Todo mundo ganha O consumidor ganha Fala Chico Como é que você está Lindão Tudo bom Edu do canal Mototrend Aqui no cantinho escondido Porque senão a Fernanda Me mata Chico Complementando um pouco A respeito de Scooters Que você falou aí Um outro ponto Que você não falou Que acontece na cidade grande Também É a questão do trânsito Trânsito é muito pesado Para você ter uma ideia O litoral de São Paulo Fica a 70 km Aqui da capital E você Dependendo da época Do ano Do feriado Você demora de carro Três horas Quatro horas Cinco horas Para andar 70 km 80 km Dependendo Então a Scooter Ela traz realmente A liberdade Para as pessoas Então Esse é mais um ponto E a questão Que você falou Do dinheiro Então tem muita gente Que tem o carro financiado O cara faz o que Ele vende o carro O que sobra Ele compra uma Scooter E fica sem dívida Então é um outro ponto Importante aí também A respeito dela Na Europa Todas as pessoas Que tem a CNHB Nossa Que seria a nossa equivalente Então imagine Na Europa Todo mundo que tem uma CNHB Pode dirigir uma Scooter De até 125 cilindradas Então Não por coincidência Lá nós temos Forza 125 E nós temos X-Max 125 Isso faz com que Na Europa Você tenha muita Scooter E isso faz com que As pessoas Muitas vezes Deixem o carro em casa Para poder andar Com o Scooter Então é muito comum Na Europa Você vai principalmente Na Itália Quando você tem Aquelas italianas Vespa Piaggio Essa turma toda Então é muito Característico Você encontrar Esse tipo de veículo Lá E o Brasil Nós temos ainda Alguns problemas Principalmente Com relação As vias O asfalto Que é ruim E tal E isso judia Isso faz com que Realmente aquilo Que você falou Dependendo do lugar Seja difícil Então você vai As vezes Para Minas Gerais Aquelas cidades Históricas Uns lugares mais Assim É difícil Você ter Uma Scooter Ou lugares Que não são Tem um asfalto Bom Que tem aqueles Bloquetes Aquelas coisas Todas Isso joga Um pouco contra Sabe Mas é uma Crescente Depois que A Yamaha Lançou A X-Max Em 2020 Sem imaginar Que teria A pandemia Do jeito Que tinha Quando eles Começaram A fazer O planejamento De lançamento E aí De lá Para cá De 2020 Para cá Eles ficaram Nadando De braçada E agora O mercado Está aí Está acontecendo O que está acontecendo Nós teremos Scooters No máximo Vamos começar A chamar De até 160 Depois nós Teremos Até 300 Cilindradas Ou até 350 E aí você Começa de 400 Para cima É isso Fú-Fú-Mentor É que Fú-Fú-Mentor 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 Fú-Mentor